E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus, um sucesso. E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus, um sucesso. E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus, um sucesso. E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus, um sucesso. E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus, um sucesso. E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus, um sucesso. E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus. E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus, um sucesso. E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus. E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus. E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus. E essa música que vocês fizeram dela aqui em Manaus.